Olá amigas e amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Janes do nosso canal Receitas do Janes e hoje eu trago para vocês uma receita de churrasco. Sabe o que é? Rojão! Rojão na vara de bambu. Gente, é uma maravilha! É uma receita adicional do interior de São Paulo, aqui da região sul-oeste, da cidade de Ribeirão Grande. Vocês vão amar! Tenho certeza absoluta! Mas antes de encerrarmos esse nosso delicioso preparo, peço a você, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e não perca nenhuma de nossas receitas. Deixe o seu like, pois ele é muito importante para o nosso canal. Agora vamos parar com essa conversa, vamos rodar nossa vinheta e bora assar essa carne! Então amigas e amigos, minha zanplase pronta, já está posta. Aqui eu fui no açougue e pedi para moer. 3 kg de pernil. Olha que linda que está essa carne aqui, gente! Eu vou utilizar 50 gramas de farinha de milho. Dois ovos inteiros. O milho e os ovos vai dar a liga para a nossa massa. Tenho duas cebolas médias picadas. Cheiro verde a gosto. Vou utilizar o suco de dois limões. Cinco dentes de alho amassado. Sal a gosto. Você tem que experimentar para ver como vai ficar, gente. Estou colocando, não sei a quantia que vocês gostam de sal, né? Pimenta do reino moída. Pimenta da jamaica moída. Estes são os nossos ingredientes para esse delicioso rojão assado. Agora a carne está aqui em uma bacia grande, né? Então vamos começar colocando aqui. Um pouco de sal aqui, ó. Vou colocar. Distribuindo bem o sal aqui por toda a carne para depois nós mexermos. Eu coloquei duas colheres aqui de sopa, mas não sei se é muito. Vou colocar, deixar um pouquinho para o final aqui. O alho. Distribui também o alho por sobre a carne aqui. Para não ficar num ponto só depois. A cebola. Aqui na cebola. E o cheiro verde. Tudo bem colocado aqui, olha só que beleza. Vou colocar as pimentas também já. Já vou molhar um pouco de pimenta. Já molho. Essa é da jamaica. Eu gosto bastante dela. Pimenta do reino. Eu gosto também bastante. E vamos entrar com a mão na massa. Vamos fazer aqui. A mistura primeiro desses ingredientes aqui. Porque depois eu vou entrar com o ovo e com a farinha já para dar liga na massa. Ó, foi bem misturados aqui os ingredientes. Eu vou colocar aqui. A farinha de milho. Esparra bem ela aqui para dar uma liga, né? Conforme você vai mexendo ela vai se agregando a essa massa. Os dois ovos. E vamos agregar agora os ovos e a farinha com a massa. Massa quase toda pronta misturada. Vou colocar mais um pouco daquele sal. Aqui vai dar o ponto agora. Vamos colocar o sal. Espremer os dois limões. Os limões são médios, gente. Se for grandão, só já basta. Para não ficar muito ácido. E colocar por toda a massa. E terminar de mexer aqui. Para agregar todos esses sabores aqui. Pessoal, a massa já está pronta aqui. Descansada. Eu cortei. Normalmente o pessoal usa cabra e vassoura. Aqueles roliços. Eu cortei bambu. Tem o bambuzal perto de casa aqui. Fui lá, cortei, lavei, hidratei bem ele. Então tem que tirar todos os fiapos dele para não ter problema. Agora você vai pegar aqui. Deixa eu dar uma amassadinha aqui. E nós vamos colocar ele no bambu. Vou pegar uma porção generosa aqui. Pega o bambu. Vou usar o lado que eu vou. Ficar mais longe do nó. Vem aqui, ó. E vai formando ele na extensão do bambu. Olha só. Eu já medi na churrasqueira o bambu também. Já cortei na medida certa para cabelar. Aí vai colocando aqui. E vai arrumando até fazer o nosso rojão mesmo. Se grudar bem ele aqui no bambu. Olha, já formei o rojão aqui, ó. Bem formadinho. Vou auxiliar um prato aqui embaixo, ó. Distribui bem a carne aqui. Não deixe muito o bruxo no meio para não ficar corfo assar. Aperta bem, ó. Vai virando aqui, ó. Tira com a mão. Vai virando. Vai arrumando. Gente, se você achar que eu... Se ele ficou fora de ponto, pode pôr um pouquinho mais de farinha, viu? Aí vocês que vão ver como ficou o ponto aí de vocês. Aqui, ó. Com a ajuda de um barbante. Agora eu vou amarrar o barbante aqui. Arrum. Ah. Amarrar o barbante. E lembrando que com o bambu, o bambu é muito liso, viu gente? Agora eu vou fazer o seguinte. Tirar um pouco o barbante aqui para mim. Eu vou enrolar ele com o barbante. Então vamos ver como vai ficar mais fácil aqui. Vou pegar ele na mão aqui. Que ele vai estar grudando ali. E... Vem aqui, ó. Envolve o barbante na carne. Vai passando o barbante aqui. Para que na hora que você colocar na sua chvasqueira. Ele não solte a carne. Vou colocar bem pertinho esse barbante. E eu vou utilizar... Eu vou fazer ele na grelha. Com a grelha eu tenho um apoio maior. E a certeza que a carne não vai cair, né gente? Olha só. Envolve o barbante aqui. Por toda a carne. E depois a gente vai dar... Um laço no final. Pessoal, olha como que ficou esse nosso anjão. Olha só. Já está enroladinho, bonitinho. Você vem aqui e dá uma apertadinha. Nós vamos levar ele para o braseiro aqui. Braseiro médio. Por que médio? Para ele ir assando devagarzinho. Para ele não ficar cru. A carne, por que você conhece como que é, né? Ela não pode deixar ela crua. Então, devagarzinho e vai assando. Eu vou levar uns 50 minutos aqui para assar essa nossa carne. Vai ficar uma delícia. Eu garanto para vocês. Então, galera. Chegamos ao resultado final do nosso churrasco de rojão. Vamos ver como que está? Olha só aqui. Que maravilha. Olha. Olha, vamos. Olha. Bem douradinho. Vamos cortar para experimentar. Primeira coisa aqui, ó. Vamos cortar o nosso barbante. Cortar ele aqui. Já cortei. Não precisa nem cortar, só puxar. Desenrolar. Agora eu tiro ele aqui. Que vai fácil, né? Olha só como sai bem. Bem, como que ele fixou bem a carne aqui. Desse nosso bambu. Tiramos. Agora é só tirar ele aqui do bambu. Corta pelo meio aqui, ó. Vamos abrir. Abriu aqui. Abriu e tiramos o... Olha só, gente. Que delícia que é isso aqui. Agora... É aquele sacrifício, né? Experimentar para vocês. Tirar essa ponta aqui bem crocante. Aquele limãozinho que eu adoro. Pilhando aqui. Pilhando aqui. Olha, ele afumaciando, gente do céu. Será que está bom isso aqui? Bom. Muito bom. Conhecer o almiro. Hum... Saboroso. Tem. Crocante por fora. Tem por dentro. Hum... Uma delícia. Amém. Pode fazer em sua casa. Que vai dar resultado. Fica muito bom. Hum... Delicioso mesmo. Excelente. Então, amigos. Agora, eu me despeço de vocês. Deixando aqui aquele forte abraço. Nosso muito obrigado. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.